Hoje é dia 19 de julho de 2012, eu, Frijo Wander, do CPT de Minas Gerais, estou aqui em Itabu, na Bahia, onde está iniciando o 6º Nordestão da SEBES, das Comunidades Aquisais de Base do Nordeste, em 11 estados, cerca de 500 representantes das Comunidades Aquisais de Base, reunidos aqui, até o próximo domingo. Esse Nordestão da SEBES aqui é preparação para o 10º Interferência da Revolução da SEBES, que será como tema Justiça e Profecia, Serviço da Vida, que vai acontecer de 7 a 11 de janeiro de 2014, em Grato, Ceará, Meios, em Campo e na Cidade, que são as SEBES. E do lado nós temos os preceitos ecológicos do Padre Cícero. O Padre Cícero já se preocupava com a questão ecológica. O Padre Cícero dizia, não derrube o mato, nem mesmo o seu pé de pau. Não toque fogo no roçado, nem na gatinga. Não caça-se mais, nem deixe os bichos viverem. O Padre Cícero dizia, não crie o bode solto, faça cercados e deixe o pato descansar, para se refazer. O Padre Cícero dizia, não plante que encerra acima e faça passado em cadeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. O Padre Cícero lembrava, faça uma cisterna no coitão de sua casa, para guardar a água da chuva. O Padre Cícero recomendava, repreze os riachos de cem em cem metros, ainda que seja com pedra solta. O Padre Cícero recomendava, plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá, outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só. O Padre Cícero dizia e recomendava, aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema. Elas podem ajudar a conviver com a seca. O Padre Cícero recomendava, de forma ecológica, se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gato melhorando, e o povo terá sempre o que comer. Mas, se não obedecer, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Esses são os preceitos ecológicos de Padre Cícero, que é um dos inspiradores, nesse ponto de preparação, para o 13º Interaclacial da SEBES, que vai acontecer em Trato do Ceará, de 7 a 11 de 2014. 70 anos de memória, resistência e luta, Caldeirão do Peato, Zé Lourenço, da Prato lá no Ceará. Daqui a pouco, nesse 19 de julho de 2012, vai estar iniciando aqui em Itapuna, na Bahia, o 6º Nordestão das Tundas Eclesiás de Base. Terá como tema, Justiça e Profecia a Serviço da Vida no Nordeste. Mais de 400 lideranças da SEBES do Nordeste estarão aqui reunidas por 3 dias.